Pessoal, não sei se vocês sabem, mas a maioria dos vídeos aqui do canal foram gravados com o iPhone 13. Principalmente esses vídeos aqui nessa bancada. Geralmente os vídeos que são externos, eu uso essa câmera aqui, a Action 4 da DJI. Mas uma coisa que tem em comum é que em todos eles eu uso o microfone interno para poder fazer essas gravações. Há pouco tempo eu comprei esse carinha aqui. Ele é o VM10 Pro da Comica. Ele é um microfone muito bom, mas... Vocês escutaram isso? Pois é, é o meu maior problema aqui quando eu estou gravando na bancada. Tanto o microfone do iPhone quanto esse Comica captam muito ruído externo. O que acaba pegando também esses barulhos da vizinhança. Os vizinhos aqui são muito perto e qualquer barulho que eles façam enquanto eu estou gravando acaba aparecendo aqui no vídeo. Então por conta disso eu acabei adquirindo esse novo microfone aqui. Ele é um microfone dinâmico que promete me ajudar muito com essa questão de ruídos externos. Fala meus queridos, minhas queridas, tudo certinho com vocês? Pessoal, esse é o Fifine AM8. Ele é o microfone queridinho dos YouTubes atualmente. Ele é aquele microfone bom, bonito e barato. Por ser um microfone dinâmico, ele promete reduzir a captação de ruídos externos. O que vai melhorar muito a qualidade de áudio aqui para o canal. E até vai fazer com que eu tenha menos trabalho. Em alguns vídeos eu tive que gravar duas, três vezes a mesma fala. Porque enquanto eu estava falando, algum vizinho estava fazendo algum barulho. Alguma criança estava chorando. Algum cachorro estava latindo. E isso acaba prejudicando demais a qualidade de áudio aqui do canal. Então bora começar logo abrindo a caixa e vendo o que tem dentro. Logo de início a gente vê aqui o Manuel. Bora ver aqui. Padrãozinho, tudo em inglês. Aqui já tem a base dele. É bem pesada. Parece ser bem resistente. E que vai segurar bem ele. Aqui embaixo tem um material que parece não arranhar a superfície da mesa. Então, bem legal. Gostei. Cabo USB, bem comprido. Bora ver aqui. USB-A para USB-C. Bora ver aqui o tamanho dele. Tem um tamanho bom, então vai ajudar muito aqui. E aqui o microfone. Bem construído. Qualidade muito boa. Esse é o filtro de poeira. Pode ser removível. Essa parte aqui interna é de metal. Aqui é plástico. Aqui é metal. A base aqui é tudo metal. Os botões. Bora ver aqui como é o encaixe dele. Só colocar. Rosquear. E pronto. Está no lugar certinho. Fica bem show, né? Ele tem dois controladores de volume, sendo um para ganho e outro para o fone de ouvido, para você poder monitorar o áudio que você está captando. Ele tem três entradas para cabo, sendo uma tipo C, uma XLR e uma para fone de ouvido. Ele tem um ótimo filtro de poeira que é removível. Ele tem um botão touch de multa e desmulta que é bem sensível. E um outro botão touch para controlar o RGB e deixar na cor da sua preferência. Ele é um microfone que pode ser usado tanto no computador, no tablet, no celular, na câmera, no dispositivo que vocês estiverem usando para gravar. E se vocês, assim como eu, usam um iPhone 13 ou um 14 ou qualquer outro abaixo disso, a gente vai ter um pequeno probleminha que é isso aqui. Esses iPhones ainda utilizam a porta Lightning. Só agora com o lançamento do 15, que eles vieram com entrada USB tipo C. E esse microfone não consegue reconhecer esse cabo. Na verdade, é o iPhone que não consegue reconhecer esse microfone por causa da entrada Lightning dele. Então a gente acaba tendo duas formas de resolver esse problema. Uma é continuar gravando o vídeo normalmente com o iPhone e captar o áudio com outro dispositivo, ou com computador, ou com tablet, ou qualquer outro dispositivo que tenha uma entrada USB. e depois juntar tudo isso no programa de edição. Ou vocês podem fazer o que eu fiz, que é comprar um adaptador Lightning para USB-C. Mas presta atenção que ele tem que ser OTG específico para headset, que vai possibilitar utilizar ele tanto para microfone, quanto para fone de ouvido e carregamento. Tem muitos adaptadores desses por aí que é só carregamento. Tomem cuidado com isso. Tem os maiores, tem os mais caros. Se vocês quiserem comprar o original da Apple, também funciona. Mas eu peguei esse daqui, baratinho, vai me servir, que é uma beleza. E a partir de agora, vocês estão escutando o áudio direto do microfone. Esse é o áudio dele sem tratamento nenhum. Se eu virar ele aqui para o lado, provavelmente a minha voz vai estar bem mais baixa, porque ele capta apenas o som que vem aqui da frente dele. E esse é o legal desse microfone, porque ele captando apenas a minha voz, qualquer ruído externo, ele vai acabar cancelando. E vai ser muito bom para mim, por essa questão dos vizinhos, de fazer barulho e até para melhorar a qualidade de áudio. Eu estou em uma distância aqui, mais ou menos, de um palmo. Então, está uma distância legal. Esse microfone também tem um suporte, um braço articulado, para ele não ficar em cima da mesa direto, que é bem legal também. Mas eu não tenho ele ainda, então, por enquanto eu vou usar ele desse jeito mesmo. Eu não sou nenhum especialista em áudio, mas o pouco que eu já escutei aqui da qualidade de áudio que ele está gravando, eu já gostei muito. Principalmente por essa questão de cancelar qualquer som que não venha aqui da frente dele. Esse LED dele também é bem legal, bem bonito. Tem alguns modos que ele fica assim fixo, e tem outros que ele fica alterando a cor de pouquinho. Então, eu curti muito. Nesse aqui, por exemplo, ele fica mudando a cor. Acredito que num ambiente mais escuro vai dar para ver melhor. Talvez também se eu estivesse com uma câmera um pouco melhor. Mas, é isso. Me diz aí o que vocês acharam desse microfone. Se ficou legal, se ficou ruim. Eu acredito que ficou bom, pelo pouco que eu escutei aqui dele. E se vocês gostarem desse tipo de vídeo, onde eu não trago apenas drone, mas sim o que eu uso para gravar. Como é o meu setup. Quais são as coisas que eu tenho aqui para o canal. Deixa aí nos comentários, que eu posso fazer um vídeo específico sobre isso. Lembrando que os links para comprar tanto microfone, quanto adaptador, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Compra por lá, você vai estar ajudando o canal. E vai estar o melhor preço que eu achei. Inclusive, esse microfone, eu comprei ele com envio direto do Brasil. E acreditem, dividido de 12 vezes sem juros. Ele saiu por R$250, mais R$15 do adaptador. Sem taxa. Comprei ele na promoção do AliExpress. Então, acabei utilizando alguns cupons. O que acabou deixando ele nesse preço incrível. E prestem atenção, que no link que eu vou deixar, às vezes, tem ele com envio do Brasil, mas esgota muito rápido. E quando isso acontece, passa automaticamente a ser um envio direto da China. O que vai acabar fazendo com que vocês paguem imposto. Então, presta bastante atenção nessa parte. Verifica lá se está com envio do Brasil ou não. Se não tiver, vale a pena esperar um pouquinho para comprar ele. Lembrando que, se vocês estiverem assistindo esse vídeo no momento do lançamento, vai entrar umas taxas aí absurdas que o governo está botando para a gente pagar. Então, eu aconselho vocês a ficarem monitorando e comprar o mais rápido possível. Principalmente agora, que vai ter promoção no começo do mês. Então, aproveitem para comprar ele antes de 1º de agosto, que é quando vai entrar as taxas. Caso vocês não consigam comprar ele direto do Brasil. Se puder, curte o vídeo, se inscreve, deixe aquele comentário legal. Eu agradeço muito, eu sempre agradeço. Isso ajuda demais o canal a crescer. Então, muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. E vejo vocês na próxima. Falou!